Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, porque teve briga de idosos no bairro Jupiá, Alfredo Neto. É, mano, os cabeça branca tão com tudo no começo dessa semana, hein? Dessa vez foi um de 75 anos que com um colega ali no bairro Jupiá, combinaram de tomar um tinguá, aquela água de canha, depois de tomarem aquela cachaçinha. Houve um desentendimento entre eles e esse idoso de 75 anos acabou sendo agredido com socos, chutes e pauladas. Ele foi pra casa ali no bairro Jupiá, aonde ficou, e foi achado por um irmão que observou ali todo lesionado e foi até a casa desse colega, a qual ambos haviam bebido a cachaça e se desentendido. Durante a conversa com o vizinho, o mesmo disse que teria brigado com o irmão do reclamante por conta de um desentendimento. Segundo eles, eles teriam bebido, passada tarde bebendo algum tipo de cachaça e durante essa bebedeira o homem teria e a vítima teria começado a dizer algumas palavras que o autor não teria gostado, começaram a discutir e o idoso acabou sendo agredido a socos. A vítima relatou ao irmão que não queria representar contra o agressor e que estava tranquilo, que estava perdoado por conta das agressões. Mas mesmo assim, o irmão resolveu chamar a polícia militar que foi relatado as informações aos militares do ocorrido, militares esses que foram até a DEPAC e registraram o boletim de ocorrência por atendimento à violência e lesão corporal por conta de discussão e agressão física. Caso esse, que mesmo sem a vítima não querer representar criminalmente, vai ser investigado pela Polícia Civil, já que houve a lesão corporal e, é claro, ambos vão ser ouvidos para que a Polícia Civil tente entender o que aconteceu e, é claro, de prosseguimento ou não no inquérito policial. Mas um caso de estelionato também foi registrado aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, conta para a gente essa história. Esse caso, um carro sumiu, Alfredo? É, Ana, é aquele velho ditado. Enquanto uma pessoa sai de casa para tentar fazer um bom negócio, o malandro já sai com a certeza de que fará. Uma vítima de 51 anos acabou comprando um carro, algum tempo atrás, pagando R$ 13 mil de entrada e pagando aproximadamente 13 parcelas de R$ 800 por um veículo saveiro e, depois de um certo tempo, resolveu trocar esse carro. Aí ele procurou o antigo vendedor do carro, aonde ele fez uma negociação e vendedor esse que indicou uma terceira pessoa para que esse conseguisse fazer a troca da saveiro e conseguir um veículo novo. Ambos foram apresentados, tanto o comprador como o vendedor. E depois que o comprador dessa saveiro falou, eu compro a saveiro e depois te revendo outro veículo. Só que eu preciso levar essa saveiro até uma oficina mecânica para ver as condições do motor. A vítima, acreditando que estaria fazendo um bom negócio, confiando na boa índole do colega apresentado pelo amigo, acabou cedendo o veículo para que o futuro comprador levasse essa saveiro até uma oficina mecânica. Saveiro essa que sumiu, ninguém mais a encontrou. A vítima procurou a delegacia de polícia civil, registrou o boletim de ocorrência por estelionato, ao ser procurado o terceiro que fez essa intermediação, o amigo da vítima, acabou dizendo que não tinha nada a ver com isso e que não queria ser envolvido em nenhum BO. Agora, a polícia civil, por meio do SIG, Setor de Investigações Gerais, vai investigar o caso para tentar identificar quem é essa pessoa que sumiu com esse veículo, para onde esse veículo foi levado, o que aconteceu e ambos sejam colocados no seu devido local, como o inquérito vai ser apurado e, é claro, cada um vai ser identificado e autuado conforme o delegado que assumir o caso levar e achar pertinente. Ana?